Pessoal, eu considero muito importante para a vida cotidiana Saber abrir portas e cadeados de maneira improvisada Eu falo isso porque eu já saí de algumas enrascadas Por saber abrir portas e cadeados de forma improvisada E como isso me ajuda, pode ser que ajude vocês também Quando um filho ou uma pessoa conhecida ou até mesmo vocês Ficam presos dentro de quartos ou de banheiros Eu ensino uma técnica para sair dessa situação Ou no caso de vocês perderem as chaves do cadeado do armário do serviço Ou mesmo perderem as chaves da porta da própria casa Esse tipo de técnica pode auxiliar vocês Vejam a demonstração Música Tchau. 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 Se vocês tiverem mais interesses em saber como confeccionar as ferramentas utilizando o clipe de papel, entre outras coisas, é só clicar no quadrinho que vai aparecer no final do vídeo para vocês terem mais informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistam outros vídeos do meu canal e até a próxima.